Agora nós vamos conversar com ela, a Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Itaúna, um veículo bateu num trem. O condutor do carro disse que a locomotiva emitiu sinal sonoro muito próximo ao cruzamento. Na sequência, o veículo foi atingido lateralmente. A VLI, concessionária que administra a linha férrea, afirma que no momento da passagem da composição, o maquinista notou a presença do veículo e adotou todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros. Mas não foi possível evitar o choque. Ninguém se feriu. Em Divinópolis, a Polícia Federal apreendeu dois quilos de cocaína enviados pelos correios para o dono de uma fábrica de móveis planejados. Mesmo em nome de outra pessoa, a polícia descobriu que a droga foi enviada para o proprietário da fábrica que não estava no local durante a apreensão da encomenda. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima pode alcançar até 15 anos de reclusão. Ainda em Divinópolis, um homem de 50 anos foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha que distribuía moeda falsa. De acordo com o delegado Gustavo Paulinelli, da Polícia Federal, o homem estaria repassando notas falsas para o comércio da região central da cidade. Ele já foi preso em 2023 pelo mesmo crime. Em Formiga, um acidente envolvendo caminhões e automóvel ocorreu na BR-354. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. O acidente paralisou o trânsito por sete horas e meia. Em Bambuí, a polícia militar realizou operação de combate ao tráfico de drogas. Membros de uma organização criminosa escondiam drogas e outros materiais ilícitos na vegetação densa, dificultando a ação policial. As denúncias revelaram que os criminosos possuíam uma rede estruturada de olheiros responsáveis por monitorar as atividades da polícia, incluindo as trocas de turno dos militares. Três pessoas foram presas. Também foram apreendidos drogas, dinheiro em espécie e diversos materiais utilizados para a dolagem e fracionamento das substâncias ilícitas. Em Ibirassi, um homem de 29 anos morreu em um acidente. Segundo a polícia militar, a suspeita é que ele tenha perdido o controle de direção do caminhão que estava carregado de cimento. O acidente aconteceu quando o caminhão foi descer o local chamado Serrinha. O veículo foi parar em uma plantação de café. O motorista foi socorrido por moradores da região e encaminhado para o hospital de Ibirassi, mas não resistiu. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.